E aí cara vocês querem que eu vou com qual carro? Pode escolher. Eu quero que você vai com o Kuruma. Tem nem? Aí também está sacando aí. Então por que você mandou escolher? Não, não, não. É que eu achei que eu tinha o Zetor. Aqui eu não tenho o Zetor. Não vou nem apostar nada. Oi menina. Leandro engoliu uma piroca. Eu estou com o próprio todinho. Caramba. Ah, quem foi que pegou essa Adair aí? Eu sou ostentação. Eu sou de descarro de milhão. Pelo amor de Deus. Uma coisa eu garanto. Pelo menos em terceiro. Você faz nem saber. Vai te apostar. O bronze é seu, o bronze é seu. Vai fora Luco. Derruba o Robert. Vai fora Luco. O cara querendo me derrubar aí. Bando de otários. Caramba velho, olha o que o carro faz. O carro dá um bronze muito louco aqui. E vai para fora da pista. Não, não, não. Viado. Restaura já. Uma lado ele é muito bom. Ah velho, pelo amor de Deus. É. Ai, que coisa é... Como tá disputando o carro? Isso aqui foi uma trepe. Isso aqui foi uma trepe, cara. Se liga, Leandro. Segura. Segura, cara. Ah, mas aqui é minha mãe. A mãe é de que, rapaz? Eu sou que tem um gato. Cai sempre em pé. minharrarrarr. Serjão berrantero. Serjão berrantero, Matador de Uso pintado. Seu cara tá parecendo a Pantera Cor de Roça. É mesmo casal berra? Meu Deus. Nossa velho, vem chegar na rampa. Ô, Luca, você tá onde, cara? Você saiu da corrida? Porque não é possível que você tá em primeira. Não, mas eu tô pensando sério. eu fiz o meu macacãozinho para chegar lá a notar vai explodir cara boa é assim que eu quero qual que é a musiquinha do Leandro isolado ai caramba eu fico cantando Vitória nossa Leandro falou valeu e me devolve o segundo lugar e por favor que eu sou senhora valeu Leandro tamo junto parceiro eita ferro velho ô Lucas me espera aí cara velho essa corrida é uma mano tá esperando Leandro que corrida maluca cara morri ah vai te lascar cara esperei tudo para esse carro cair e explodir é duas voltas aqui é duas voltas Leandro cuida ah esqueci cara para a câmera câmera para cara ai vira vira ah velho eu não vou conseguir passar isso aqui não eu não tô conseguindo ah não acredito nisso não velho show de bola galera a única vez que eu conto ah que dá que dá me desculpa é para você ele wander aleandro com o rato todo mundo passa né cara ai meu Deus ai meu Deus cheguei outra sih ou aí que corrida é um show de batidas sé queola tem que subir mentira aqui ó é assim mas não é lógico que é tá doidão é o leirei vai te lascar leandro ninguém perguntou nada o lucas ele tá conversando tá sozinho cara tá sozinho não tem ninguém aqui do lado né meu Deus tá isolado caramba vira vira a velha dislike eu não gostei dessa corrida que não e aí pessoal tá chegando no Lucas tô vendo no Lucas tô vendo no Lucas não faz isso não já você faz desse jeito eu já fui lá do seu lado e gente vai ver aí que meu Deus caramba vai embalado não te dá ruim eu não acredito eu coloquei duas voltas dessa corrida não pelo amor de Deus tu vai errar sempre ele começa quando você pega você quer ver que o Lucas velha ele começa a feidar mano ó ele começa o que? E aí o meu o o isolado primeiro já primeiro TRK eu vou passar de primeira seguida também aqui ó me espera aí cara já passou também a segunda agora 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 tá chegando em que que é isso aí na terceira agora eu quero ver no dia que você jogar na moral morreu a bolinha azul minha tá perto das suas galera pra vocês não verem que eu tô mentindo o nome do hack que o leandro usa é jordan pode pesquisar e aí galera o cara na água não viu aí na água eu tenho um campeão e tá pegando o que você já terminou o que é isso que eu fiz aqui velho mas eu acho que vai dar certo mentira que eu fiz essa cagada velho que cagada que lugar que é esse aí roberto não para com isso para com isso faz parte da corrida não tem como atravessar não quebra não tem como atravessar cara a não foi parar aí é não quem é você não consegue o cara tá fazendo uma da piarra que eu acho que pode eu corto o moda fez a corrida roubando isso agora tá passeando eu acho que não foi na eu tô bom ponto que você já conseguiu terminar cara como é que é né também baixou o jogo daqui ele tá quietinho eu passei eu passei eu passei voando não vou eu não vou tomar em si eu também não vou tomar em si não se é louco eu não nasci para isso aí não tem como você tomar em ser com três negros no loja tem dois dois terminal a você mal olhando não lenta aí e pois é eu acho que tá falando com leandro então quer dizer que você me deu a tirada aí agora e aí eu pensei que você não olhando falou assim eu não tô me encher eu não tava vendo tá em segundo tinha errado como assim tá mentira e eu também não vou tomar iniciar o bloco que é isso cara tomar ele ter um monte leandro a rede tá tão lento mas tão lento mas é um tempo que eu posso me dá para fazer um trecho que é que foi isso cara começa as suas palavras em parto o que ó freia freia desculpa leandro foi uma foto e aí eu fiquei segudo otário Tchau